Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Após rodarem por alguns minutos com o coletivo, os criminosos pararam em uma estrada vicinal, onde realizaram um arrastão recolhendo aparelhos celulares, dinheiro, roupas, joias e cheques das vítimas. Ninguém ficou ferido durante a ação. Cerca de 28 passageiros estavam no ônibus. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, que investigará o caso.